A Prefeitura de Timbiras realizou na manhã do domingo 1º de agosto no povoado Achichá uma reunião técnica com a participação dos órgãos e secretarias municipais visando a elaboração do Plano Plurianual Participativo, PPA, para os próximos 4 anos. Essa é uma das últimas reuniões do nosso PPA do ano de 2021. Estamos aqui no povoado Achichá, ouvindo as proposições, as propostas do povo, para que a gente possa, de prontidão aqui, ao vivo, ouvir os anseios da população para que nós possamos fazer um PPA com propostas que cheguem mais próximos da realidade do nosso povo que é o nosso objetivo na melhoria da qualidade de vida, nas prioridades sabemos que são muitas as reivindicações, mas priorizando aquelas mais urgentes que mais tragam benefícios para o coletivo. E hoje aproveitamos para trazer também a vacinação aqui para que a gente possa dar um benefício aqui para aqueles que têm dificuldade ir na cidade fazer a vacina. A reunião teve a participação de aproximadamente 100 pessoas representando 7 localidades, onde todos apresentaram e discutiram as demandas mais urgentes e consideradas por eles como fundamentais no desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida na região. De bastante aproveito, porque agora a gente só vai esperar que tudo se torne realidade não só em promessas e que as coisas possam acontecer. É um momento oportuno da gente, aqui graças a Deus não houve crítica mas aplausos, elogios, um entendimento, um diálogo aberto onde a gente colocou as sugestões e o prefeito esteve fazendo suas explanações deixando claro a gente entender os atrapalhos que tem mas deixando bem claro a sua vontade no desenvolvimento da região. Na oportunidade, a Secretaria de Saúde disponibilizou vacinas contra a Covid-19 imunizando aproximadamente 30 pessoas. Com certeza, essa é a oportunidade que a gente está tendo e trazendo, acompanhando o PPA nós estamos promovendo aqui para as pessoas na zona rural a imunização da vacina contra a Covid-19 e aqui são várias, nessa região aqui são vários povoados macaquinho, estamos aqui no Axixá, tem macaquinho, mangueira, as corujas boa hora, canafístula então nós estamos aproveitando a oportunidade para imunizar essas pessoas que vão participar aqui da reunião e para a gente não ter a desculpa de não imunizar as pessoas. Já estava na expectativa de tomar a vacina? Eu estava, só esperando o momento chegar realmente o município enviou o pessoal avisou, avisou o rapaz passou lá em casa, nas corujas eu digo, ô rapaz, pois eu fico muito agradecido porque livrou de ir lá no Rio de Janeiro aí eu fico agradecido. É muito importante porque livra da gente ir lá na cidade, né? Vamos lá, aí é que fica pertinho de casa é importante para a gente, né? E a gente está vindo para ouvir a população as suas reivindicações, seus agradecimentos e vamos saindo daqui com muitos objetivos que é para melhorar a solicitação de cada morador a solicitação de cada povoado aquilo que for para facilitar a vida de cada um. Conseguimos aqui reunir sete comunidades sete localidades onde as pessoas colocaram as suas demandas suas reivindicações fizeram também seus elogios é um momento muito importante porque é um momento de montar o PPA que é um plano onde vamos traçar diretrizes para que o governo possa durante o resto da sua gestão trabalhar em cima desses problemas e tentar buscar soluções. para que o Presidente seja